Olá meus amigos do canal Fênix Porta Aberta! Estamos novamente por aqui e a rotina é receitinha Fênix. Então dentro das receitinhas que eu venho programando para o canal, hoje eu quero fazer um pratinho que é bem legal, um pratinho tradicional, que todo mundo gosta de comer uma carninha no forno e eu vou trabalhar hoje com uma carne moída. Só que nós vamos dar aí um aprimoramento na carne moída, então nós vamos fazer uma brincadeirinha aqui com uma carne moída ao forno, certo? Eu tenho aqui os meus ingredientes, certo? Então eu tenho aqui carne moída, certo? Tem aqui o cheiro verde, tem uma caixinha de creme de leite, o alho, a cebola, o tomate em rodelinhas, o queijo parmesão, um purê de batata amassado, certo? E é, digamos aqui, o nosso molho de tomate. E nessa feireirinha aqui nós temos os condimentos, né? Que o Fênix tanto usa aí, que é pimenta do reino, sal, todos aqueles apetrechos aí que a gente usa aí, né? Que vai a gosto de cada um, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Primeiramente, você precisa de uma bacia, né? Então tem uma bacia aqui, ó. Você pega uma bacia grande, né? Certo? E nós vamos aí colocar essa carne moída na bacia, né? Certo? Uma bacia até grande aí, para que você possa ter espaço para mexer, pessoal. Certo? Vou botando aqui, né? Então, a carne moída está aqui. Agora nós vamos acrescentar nessa carne moída, uma cebola picadinha. Olha aí que beleza! Pessoal, eu dei uma acelerada aí, algumas, algum preparo, deixando pré-montado, dá para ficar fácil aí, né? De eu fazer um vídeo, e o vídeo não fica tão cansativo, né? Deixamos aqui. Nós vamos acrescentar aqui o nosso alho. Pessoal, a quantidade desses ingredientes vai ficar aí na descrição do vídeo, tá? Certo? O meu gato agora resolveu mear, né? Está chamando os amigos dele. Então, colocamos o dente de alho. Vamos acrescentar o nosso cheiro verde aqui, ó. Com salsinha, né? Certo? Eu já peguei aqui um tantinho de cheiro verde, um tantinho de salsinha, né? E pá! Então, beleza! E aí, né? E então... É... Deixa eu... O que eu esqueci? O sal. Tá meio... 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 É... Vamos acrescentar aqui... É... O sal. Cadê o meu sal? O meu sal tinha fugido para lá. Então, eu vou acrescentar, pessoal, mais essa quantidade aqui, certo? Depois, né? A gente vai experimentar aí na sequência para ver se a coisa ficou boa, né? Então, nós vamos mexer todo esse preparo aqui. Olha que bonito, né? Vamos dar uma mexidinha aqui por enquanto com a colher, né? E já já nós vamos ter que pôr a mão na massa, pessoal. Não vai ter jeito, né? Certo? Aí... Então, nós vamos acrescentar aqui, ó, pessoal. Agora, nós vamos colocar aqui, ó... A... Batata. O purê de batata aqui, né? Certo? Vamos acrescentar um purê de batata. Isso. Um pouco do purê de batata, né? E aí, nós vamos... Fazer um pequeno mexido aqui. E aí, ó... Aí, ó... Aí, mexendo até misturar bem... Esta massa aqui, pessoal. Certo? E aí, ó... Vai ficando tudo bem... Misturadinho. Certo? Então, você dá uma pequena mexidinha aqui, que nem eu mexi, certo? E, amiguinhos, eu tava aí, ó... Esqueci de colocar no início, né? Então, é muito importante aí, porque é um condimento que não pode faltar, né? Certo? Então, isso aqui, ó... Uma xícara de farinha de rosca. Certo? Uma xícara de farinha de rosca. Dois ovos. Certo? Aí... Então, isso não é... É essencial, né? Senão... Não tem como nós... Nós prepararmos aqui a... Essa carne, senão... Colocamos esses ingredientes. Ó, tô dando uma pre-mechida aqui... Com a colher, né? Agora, nós vamos acrescentar aí, pessoal, né? Vamos acrescentar aí. Eu vou colocar aqui uma colher... De... É... Coloral. Certo? Uma colher de coloral. Vamos acrescentar aqui... Uma pimentinha do reino. Né? Certo? Vamos acrescentar aqui... Um pouquinho da nossa pimenta... Pimenta calabresa, né? Beleza. Né? Uma pitadinha. Isso aqui vai mais a gosto, pessoal. Certo? Mais a gosto aí que... Né? O gosto de cada um, né? E vamos mexer bem mexido aqui até... Misturarmos todos esses ingredientes aqui. Correto? Então, nós já misturamos tudo bem misturadinho, certo? Agora, o que acontece? Nós temos esta... 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 Esta quantidade aqui. Nós vamos... É... Mais ou menos... Menos da metade... Para nós fazermos a parte de baixo. Menos da metade, né? Então, a metade seria aqui... Eu vou pegar um pouco menos aqui, ó. Vou pegar um tanto aqui, né? Eu já tenho a minha forma aqui... A minha... A minha... A minha travessa... Que está... É... Deixa eu pegar uma colher aqui que fica melhor. Eu tenho a minha travessa que eu já coloquei aqui... Já untei ela com margarina, né? Você pode pôr a margarina... Pode pôr a azeite... Aí vai ficar até o critério aí, né? Certo? Isto. Isto aqui é para nós fazermos aqui uma... Uma caminha, né? Uma caminha, né? Bem certinho aqui da nossa travessa, né? Usando menos da metade da carne, certo? Agora, nós vamos colocar aqui... Uma caixinha de creme de leite, certo? Uma caixinha de creme de leite... E vamos dar uma esparramadinha aqui, pessoal. Olha... Você pode também acrescentar aqui, se quiser, né? Eu estou colocando creme de leite, mas pode pôr aí... Requeijão, pode... Pode inovar aí a sua receita da maneira como você achar conveniente. Feito isto, nós vamos colocar as nossas rodelinhas de tomate. Olha... E aí... E aí... E aí... E aí... Agora, pessoal, deixa eu passar pra cá, passar aqui, nós vamos colocar o nosso queijo, né? Aí você pode, eu particularmente gosto do meu queijo aqui, né? O parmesão, que eu gosto mesmo, mas não quer dizer que você não possa pôr outro tipo de queijo aí, né? Mas a seu gosto, né? Certo? Queijo é o seguinte, pessoal, queijo, que eu sempre costumo dizer que o queijo nunca é demais num prato, né? Tem certos tipos de alimento que, digamos, que você até pode até, ah, não pode colocar muito que fica ruim, né? Mas queijo, pessoal, é uma loucura, né? Certo? Bom, colocamos aqui. Agora, pessoal, nós vamos fazer novamente aquele mesmo trajeto lá, né? Nós vamos, é, novamente, acrescentar aqui a nossa carne moída, né? Nossa carne moída temperada aqui, certo? Vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, em cima desse queijo. E vamos fazer o mesmo processo aqui, né? E vamos fazer o mesmo processo aqui, né? Vamos fazer uma camada aqui dessa carne, né? O mesmo processo que foi feito anteriormente. Então, vamos fazer o mesmo processo aqui, ó, vamos fazer uma camada aqui de maneira que fique bem certinho, certo? Então, eu dei uma aparelhadinha aqui, certo? Você aparelha bem aparelhadinha, né? Certo? Aquela camada de carne aqui, né? E aí ficou bacana, certo? Agora, nós vamos dar aqui um pequeno fiozinho, ó, vou dar um fiozinho aqui com óleo de oliva, certo? Mas, não quer dizer que você não precise, é, tem aqui, pode pôr aí um outro tipo de óleo, né? Se você quiser, só pra ele não... Aí, damos uma pequena espalhadinha aqui, certo? Bacana! Pessoal, nesse ponto aqui, que é o primeiro, primeira parte, digamos, né? Certo? Nós vamos agora acrescentar o alumínio, tá? Meus amiguinhos, reza a lenda, reza a lenda, né? Não sou eu, diz a lenda que a parte iluminada do alumínio é pra dentro, e a parte que você vai ficar pra fora. É o que diz aí, né? Se você sabe alguma coisa sobre isso, registra nos comentários aí, né? Então, agora, nós vamos aqui, ó, né? Vamos envolver aqui, certo? Bem chatinho, né? E vamos levar... Ó, o forno. Aí vai depender muito do seu forno. No meu caso, aqui eu vou colocar, na temperatura máxima, 250 graus, certo? Ó, então nós vamos acrescentar ao forno, né? Certo? É... 250 graus, cálculo, eu imagino aí, uns 40 minutos, mais ou menos, né? Depois nós vamos partir pra segunda parte aí, pra ficar bonito o nosso prato, certo? Então, me acompanhe, e já voltamos. Olá, amiguinhos! Estamos aqui, novamente, ansioso, porque nós colocamos a carne lá, então nós vamos dar uma pequena olhadinha pra ver, né? Se já está bom, ok? Então, vou abrir o meu forno aqui, né? Hum... Cheirando está! Nossa! Misericórdia! Bom... Está aqui com o papel alumínio, e deixa eu ver aqui como é que está. Vamos pegar aqui, ó, nossa super pinça. Vamos vermos aqui, olha só, esse só, tá vendo? Bonito, né? Bom, então tá aí, essa é a primeira etapa aqui, né? Certo? Agora, meus amiguinhos, nós vamos dar uma continuidade aqui, né? Certo? Então, ela está pré-cozida, né? Certo? Deixa eu pegar um garfo aqui, vou pegar a minha colher aqui, ó. Ela está pré-cozida, né? Olha, tá bacana. Bom, nessa etapa aqui, meus amiguinhos, é o seguinte. Então, vamos acrescentar aqui um pouquinho de molho, né? Um pouquinho de molho em cima, certo? Um pequeno molhinho aqui. Olha. Opa! Pessoal, porque ela deu aqui nessa primeira, primeira parte que a gente fez aqui, né? Ela deu essa, digamos, cozida, porque ela estava aí no alumínio, né? Então, isto. Acidente de percurso, caiu aqui a minha, o meu garfo. Nossa, pera aí. Certo. Agora, nós vamos acrescentar aqui um pequeno... Um pouquinho mais de... Do nosso purê, pessoal. Tá? Olha. Certo. Né? Então. Vamos fazer uma camadinha de purê aqui. Aquele purêzinho que nós fizemos lá com as batatas no início, né? Pessoal, depois eu vou deixar na descrição do vídeo a quantidade dos ingredientes, né? Olha. Dá uma pequena espalhadinha aqui. Né? Vai ficar muito saboroso, pessoal. Tá? Um cheiro. Olha. E eu digo pra vocês aqui, né? Então, vamos pôr todo esse purê aqui, né? Vamos espalhar ele e fazer uma camadinha de purê. Agora, nossa carne já está pré-cozida, né? Certo. Certo. Listo. Uma pequena espalhadinha aqui, bacana. É importante fazer essa etapa ali da carne no alumínio, pra carne é, digamos, cozinhar. Porque o purêzinho, ele já está pronto. O molho já está pronto, os temperos, né? Então, por isso que é bom fazer essa parte. Agora, nós vamos acrescentar aqui, pessoal, mais um pouquinho do nosso... Do nosso parmesão aqui, pessoal. Um pouquinho só. Ele infiltrado aqui na batata, né? Certo. Isto. Aí. Ok. Agora, vamos aqui, pessoal. Eu vou acrescentar aqui uma pimentinha, que eu já coloquei uma pimentinha nele, né? Só que é o seguinte, pessoal. Essa pimentinha moída na hora, com a caloria... Com a calorinha que vai pegar novamente, ele vai soltar um aroma, né? Em cima da... Do nosso prato aqui, certo? Ok. Então, acrescentamos aqui o purê, uma pequena camadinha de queijo. E agora, pessoal, nós vamos acrescentar aqui uma caixinha de molho de tomate, né? Ah, tá. Isto. Então, vamos acrescentar uma caixinha de molho de tomate. Por cima. No caso aqui, eu já peguei um molho pronto, mas você pode fazer o seu próprio molho aí. Caso assim deseje, né, pessoal? Este prato aqui é um prato bem robusto, né, pessoal? Do jeito que está ali, já estaríamos... Já estaríamos, de certa maneira, pronto, né? Mas é que eu quero fazer um prato bem robusto mesmo, né? Aí, ó. E agora, pessoal, nós vamos aqui dar o nosso... Vamos... Nosso toque final, que seria... Agora sim, agora é pra valer aqui a parada, né? Certo? Que é isso que vai dar... Todo... Todo... Todo uma... Uma... Vai arrumar o nosso prato aqui. É isso que é gostoso aqui, pessoal. Haja caloria aqui, né? Hã? Você que está de dieta aí, eu sinto muito, né? Porque eu aqui, particularmente... Adoro massas, né? Massas é o meu forte, né? Tá bom? Vamos acrescentar aqui. Bonito. Bem espalhadinho. E agora, pessoal, nós vamos... Nosso tomatinho cereja, né? Nosso tomatinho cereja... Vamos acrescentar aqui, ó. Olha que bonitinho. Vamos colocar ele aqui. Dessa forma. Uma coisa eu digo pra vocês. Pra quem gosta de um prato calórico... Esse prato aqui é bom, gente. Meu Deus. Olha só. Dou uma pequena afundadinha nele aqui. Pra que ele penetre bem, né? Certo. Vou pegar mais uns tomatinhos. Ok. Então, colocamos aqui os tomatinhos, né? Cereja, certo? Que é opcional. Eu gosto, né? E agora... Nós vamos colocar aqui um pouquinho de... Dessa... De orégano, né? Certo? Né? O orégano aqui ele vai... Dar todo... Um frescor aqui na... Na... Na nossa... No nosso prato. Pessoal, eu tinha colocado 250 graus. Como já está tudo preparado aqui, né? Já está tudo, digamos... Praticamente cozido e pré-cozido. Então, agora, essa segunda parte aqui... É mais pro prato dar uma... Derretida nesse queijo... Dar uma esquentada no tomatinho, coisa e tal. Dar uma incorporada no prato, aí vai estar pronto. Então, agora, nós não vamos acrescentar aí o... O papel alumínio, né? Ele vai... Dessa maneira aqui, normalmente, para o prato. Certo? Para o forno, certo? Então, eu vou baixar a temperatura aqui para... 180... 180 graus. Vai depender muito do seu forno aí. Ok? Deixa eu pegar minha luvinha aqui. Sem luva eu não sou ninguém. Essa coisa está pegando fogo, gente. Tá bom? Olha aí, galerinha. Ah! Bonito, né? Hum! Delicioso! Com muito cuidado, vamos levar ao forno novamente. Gente... Vamos deixar no forno durante alguns minutos. E já voltamos eu aqui e a minha super lúbis. Para ver como é que ficou. Ok? Tchugas! Bom, já se passaram alguns minutinhos, né? E claro que eu estou tão ansioso quanto vocês, né? Para nós vermos o que aconteceu com o nosso prato. Como é que ele ficou, como é que ele está, né? Bom, vamos dar uma olhadinha. Misericórdia! Nossa! Aqui! Vou retirar daqui, gente! Gente! Que tá quente, gente! Olha aí, ó! Ai, que lindo! Que lindo! Meus amigos! Vocês estão vendo aí que tá... Tá burbulhando, né? Hã? Opa! Olha a burbulinha! A burbulinha aqui, gente! Hum! E eu, como sempre, né? Cantinho do sofrimento significa expectativa, né? Então, uma receitinha de carne moída, né? Com queijo, com purê de batata, com os condimentos aí, né? E ele ficou desta forma aqui, certo? Então, vamos dar uma pequena... Cortadinha aqui, uma beirinha aqui, né? E vou tirar um pedacinho deste cantinho aqui, olha! Vamos pegar aqui, vamos apanhar... Vamos apanhar... Olha aqui, olha aqui... Olha aqui... Eu tô com água na boca, gente! Tá? Pode chegar mais próximo aqui, pro outro lado... Minha esposa e minha câmera mesmo, né? Pessoal, olha aqui, ó! Olha... Olha a situação disso, ó! Olha aí, ó! Então, ele tá tudo misturadinho, né, pessoal? Claro que você pode... Pode saborear isso com... É... Um arrozinho... É... Algum ou outro tipo de alimento, né? Mas eu vou dar uma experimentadinha aqui... Tá pegando fogo, né, de quente... Nessa... Pra vocês aqui... Hum... 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 Nossa! Bom... Vocês só imaginam... Um queijinho parmesão derretido... Com a carne moída... Mas... Os outros... Digamos... Componentes ali... O que que resultou isso, né? Dá uma sopradinha, né? Hum... Meu Deus do céu... Olha... Se quer comer com um arrozinho, come, né? Eu não sinto a menor pauta de um arrozinho... Hum... Olha aqui um pedacinho de carne, gente... A carne moída... Embora ela seja moída, ó... Embora ela seja moída, ó... Como ela foi feita, aquela massinha, né? Foi colocado... É... Farinha de rosca e tudo mais... Ela ficou dessa forma aqui... Olha... Eu vou dizer uma coisa pra vocês... Ele dá a impressão assim, ó... É... É difícil até dizer que foi colocado carne moída nesse prato... De tão... De tão diferente que tá... E tão gostoso que tá... Ele tem um sabor bem diferenciado... Muito bom... Sabe quando você... Você já comeu carne moída, né? Quem já comeu carne moída sabe do que eu estou falando, né? Carne moída, ela tem um gosto, né? Dela mesmo, né? Própria... Por ser moída, né? Mas... Aqui, nesse preparo, ela fica muito diferente... Hum... E daí é pra experimentar um pedacinho só, né? E daí ele vai jantar... Hum... Ó... Existe uma queixa muito grande da minha esposa, né? Porque ela fala assim... Pô, mas... Em vez de comer um pedacinho só... Pra experimentar, pra dizer que tá bom... Você não para mais? Hum... Deixa eu pegar o tomatinho aqui, que ele tá quentinho... Olha só... Deixa eu comer um pedacinho do tomatinho cereja... Com um pedacinho de carne moída... Meus amigos... Muito bom... Em respeito da minha esposa que tá filmando, né? Se eu ficar comendo aqui, só comendo e falando... Ela já tá meio injuriada, né? Tá certo? Mas vem aquela parte assim, pessoal... Vem aquela parte onde eu... Fênix Porta Aberta... Agradeço a sua visita no meu canal... Você que já é meu amigo... Você que é membro do meu canal... Muito obrigado pelo apoio, né? Eu sempre brinco muito com o pessoal nas lives... Mas é tudo brincadeira... É o jeito do Fênix ser assim, né? E tem aí as minhas receitinhas, pessoal... Não sou um cozinheiro profissional... Eu faço as minhas receitas Fênix, né? E eu digo pra você que... Se você tem uma carne moída em casa... Se você tem um queijo lá... Parmezão... Tem um pouquinho de farinha de rosca... Você pode fazer esse prato aqui... Deliciosamente... Né? Um prato pra um domingo... Porque agora se você colocar aqui... Mais uma salada... Um arroz branco ou algo parecido... Vai ficar uma delícia, né? E eu parei de comer porque... Vou finalizar o vídeo pra falar com vocês, né? Porque senão minha esposa fica brava comigo... Porque ela tá... Filmando, né? Certo? Muito obrigado... Que Deus abençoe o seu canal... Que Deus lhe dê uma mesa farta... Na sua residência, né? Muito obrigado aos amigos novos... Que estão chegando no meu canal... Obrigado a cada comentário que vocês colocam lá... Que sempre quando eu vou na estreia... Depois da estreia eu dou uma olhadinha... E daí tem um monte de comentários lá... Falando sobre o prato e tudo mais... Isso é muito bacana, né? E a gente vai postando a cada dia... Uma receita nova... Vocês podem deixar sugestões, né? Um grande abraço aí... A todos os meus amigos do canal... E que Deus os abençoe... E... Segue... Segue a vida aí, né? Certo? Até o próximo vídeo... Se Deus quiser... É... Mais um pouquinho... É... Agora ficou no ponto... Hum... 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 Show, show, show the bar. Nervous.